Tire suas mãos Acho que isso não é amor Será sua imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Oh, 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 oh Nos perderemos entre monstros Da nossa própria criação Serão noites inteiras Talvez por medo da escuridão Ficaremos acordados Imaginando alguma solução Pra que nosso egoísmo Não destrua nosso coração Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será, que vamos ter que responder Temos erros a mais Eu e você Será, só imaginação Será, que nada vai acontecer Será, que é tudo isso em vão Será, que vamos conseguir vencer Brigar pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será, que vamos ter que responder Pelos erros a mais Pelos a mais Eu e você Eu e você Meu amor Quando te vi passar Te pedi por favor Pra você ficar Te dar meu carinho Quero estar Juntinho de você Te dar mil beijinhos Eu não suporto mais Ficar tão sozinho Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Eu vou me entregar Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Eu vou me entregar Quero te amar Quero te amar pra sempre Não aguento mais a solidão Não maltrate assim meu coração Eu quero sentir o seu calor Eu preciso tanto desse amor De tudo eu vou fazer Eu vou me entregar Eu vou me entregar Eu vou me entregar Pra você Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Eu vou me entregar Quero te amar Quero te amar Quero te amar pra sempre De tudo eu vou fazer Eu vou me entregar Quero te amar Quero te amar pra sempre Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Morro de saudade Por favor, toque pra mim Sofro de saudade Por favor, toque pra mim Hoje me lembro com tristeza De tudo que se passou Você me amava tanto Eu nunca dei valor Fiquei com seu coração Fiquei com seu sentimento Sorri quando você chorou E hoje quem chora sou eu Sem ter o seu amor Estou sozinho Estou sozinho por aí Perdi você Sei que o erro foi meu O que fazer Tá difícil conviver Na solidão Sem querer eu machuquei Seu coração Sofro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor, toque pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor, toque pra mim Sofro de saudade Sofro de saudade Por favor, toque pra mim Sofro de saudade Por favor, toque pra mim Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar Acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Acabou Todo aquele sonho Todo aquele sonho Que sonhei Um mundo de amor tão bonito Acredito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Eu me machuquei Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Eu vou seguir o meu caminho 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 Tô chegando, já vou indo Vou ficando, tô saindo A minha vida é sempre desse jeito Tô chorando, tô sorrindo Tudo é triste, tudo é lindo Entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nosso amor é agora Mas também é tempo de pensar Se é tarde demais Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Sei que nem tudo se perdeu Sei que nem tudo se perdeu Tudo é triste Tudo é lindo Tudo é triste, tudo é lindo Me entregue essa saudade que eu aceito Quando a gente vai embora Nunca sabe a hora de voltar Nunca sabe a hora de voltar Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Eu vou ficar nos sonhos teus Eu vou ficar nos sonhos teus Levar o teu sonho pra mim Melhor dizer adeus Melhor dizer adeus Pra que viver sofrendo assim? Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Se você quiser, eu vou Estou afim, faz tempo Se você me chamar, eu vou Estou afim, faz tempo Se a vida é muito boa, com você é bem melhor Se eu fico aqui à toa, sem você, tô na pior Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, 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 ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Faz tempo, estou querendo um lance com você Faz tempo, di, 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 ei, ei, ei Faz tempo, estou querendo um lance com você É, dei toda a minha vida pra você Só você não soube entender o meu amor É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem sofreu fui eu O meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar Você me machucou Não, não posso aceitar Você só quis fingir Você só quis brincar Machucou meu coração Só me fez chorar Só me fez chorar Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem cansou fui eu O meu amor acabou Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quando você foi embora Quem chorou fui eu Quem sofreu fui eu Você nem ligou Quem sofreu fui eu Você nem ligou Agora você quer voltar Quem não quer sou eu Quem sofreu fui eu Agora você pode me dizer Tudo aquilo que eu gosto Eu vi Enquanto eu falava Você estava ao telefone Eu me desesperava Lutando contra um ciclone Que vinha pra cima de mim Que vinha pra cima de mim Que machucou meu coração Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz nem me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim Eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Também me ensinou a te esquecer Então eu resolvi me libertar E outro rumo eu fui procurar Sem destino certo Pelas ruas eu andava Por fora eu sorria Mas por dentro eu chorava Até que apareceu alguém Até que apareceu alguém Que de repente quis me ouvir E tudo que você não fez Ela faz e me refez Sem me iludir A vida é mesmo assim A gente demora pra entender A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Você me ensinou a te amar Mas sem perceber Mas sem perceber Também ensinou a te esquecer A vida é mesmo assim A gente demora pra entender Você sorriu de mim E eu só sabia te querer Acho que valeu Acho que valeu Você me ensinou a te Eu não sou nada longe de você Vem me ver Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Tchum, tchum, tchum Tudo que eu vejo faz bem pra você E a solidão quer me abraçar O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Baby, vem me ver Eu não sou nada longe de você Eu não sou nada longe de você Vem me ver Tudo que eu vejo Tudo que eu vejo faz lembrar você E a solidão E a solidão quer me abraçar Eu não sou nada O meu coração te ama O meu coração te quer Meu amor não deixa a chama Se apagar Se apagar Vem me ver Vem me ver O nosso amor não pode se acabar Vem me ver Meu coração Meu coração só sabe te querer Meu coração só sabe te querer Vem me ver Meu coração só sabe te querer O nosso amor não pode se acabar Ah Percebi Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você não sei viver Se você não te sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos a mulher que me fascina Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você não sei viver Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu Se você não sei viver Se você não te sofria hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos a mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Procurei amor na rua uma aventura qualquer Se eu te perdi eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado eu não soube te amar Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Se eu te perdi eu sei que a culpa não é sua Não existe nada entre nós dois Amor eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Amor Andei pensando no que me falou Seu amor Seu amor por mim se acabou E não existe nada entre nós dois Amor Eu fiquei triste com essa decisão Explode o peito e queima o coração Mas tenho que entender que só consigo amar você E vou morrer E vou morrer de solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão E quando a solidão me pegar Eu vou tentar disfarçar Que arranjei outra paixão Eu sei que vai doer no meu peito Mas não tem outro jeito Pra afastar a solidão Eu sei que vai morrer Eu sei que vai doer no meu comunismo Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos vi quando esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exijo, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu espero, eu espero, eu espero, quero uma explicação Não é justo que meu coração solta tanto sem saber porquê Não me esconda, me responda onde vacilei O que me deste que eu não te dei Se aprendi a amar foi com você Eu te quero como o rio, eu quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Do de amor Seu amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porquê tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Eu te quero como o rio, eu quero o mar Te desejo muito mais que o próprio ar Eu te venero Te quero Toda noite eu te espero como um louco Coração bate apressado e que sufoco Eu choro Eu choro Isso não é uma declaração de amor Só estou te confessando a minha dor A minha dor A minha dor Do de amor Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porquê tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão Seu amor pra mim é uma necessidade Não entendo porquê tanta crueldade Comigo O amor que eu te dei foi tudo em vão E hoje vejo que você foi ilusão Apesar de te amar Sei que posso suportar a solidão A solidão Ela já chega bem cedo Ela já chega bem cedo Me tira do sono Faz um chameço e me diz Que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso De quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela Minha mulher E assim começa outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão E assim começa outra noite Paixão e tecura Dois corpos rolando na cama Gostosa loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos Tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu E o que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Briga com o mundo Pisa no fundo Do coração O que é que a gente não faz Por amor Mas o que a gente não faz Por paixão Fica perdido Aborrecido Na solidão O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Por buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Com um abraço Tem alguém a me esperar O que eu não tenho Em casa Ah, eu encontro em outros braços Até pareço um menino Quando a outra me dá um abraço Quem não tem amor em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa não é sua Mas por favor me entenda Não estou te traindo Eu só quero um carinho E você não tem pra dar Quando buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Com um abraço Tem alguém a me esperar Tem alguém a me esperar O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Vou ser presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você é presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Eu não consigo esquecer Amém. 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 Aurea Jungle. 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 O Rio de Janeiro